Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de automação para Windows com o programa AutoAltKey e nesse vídeo eu vou ensinar dois comandos bem úteis um deles é para a gente selecionar uma pasta e outro para selecionar um arquivo a gente vai estar utilizando um desses comandos para quando eu for ensinar a criar o localizador de arquivos então eu não posso ensinar o localizador de arquivos antes que eu ensine esses comandos o primeiro deles é o file select, vou colocar o folder primeiro é que vai dar a opção do usuário selecionar uma pasta o primeiro parâmetro é a variável onde vai ficar armazenada a pasta que ele selecionou eu vou colocar aqui como pasta o próximo parâmetro é onde a gente quer começar essa seleção por exemplo, se eu dar o executar, ele começa por padrão aqui se eu quiser, por exemplo, que por padrão toda vez que abrir isso aqui ele já abre eu vou colocar aqui no eixo computador imagens eu tenho que passar esse caminho aqui depois dessa vírgula eu vou pular, não vou colocar nada, vou deixar esse padrão mesmo depois disso a gente tem opções se a gente não colocar nenhuma opção ele vai ter essa opção de criar pasta eu não acho legal de o usuário poder criar uma pasta na hora que ele está selecionando escolhendo uma pasta então você pode estar colocando aqui o zero que então ele não vai ter a opção de criar uma pasta só selecionar como próximo parâmetro a gente tem aqui e o último, o prompt que seria a mensagem vou colocar aqui, selecione uma pasta então essa mensagem fica aqui em cima selecione uma pasta e basicamente isso então se a gente vir aqui e dar um message box nossa variável pasta vou selecionar uma pasta aqui isso aqui não conta como pasta não a gente vai ter que ir mesmo vou colocar aqui imagens bluestacks coloquei a mensagem e ele mostrou a pasta que eu escolhi certo? e dessa forma a gente também pode estar abrindo essa pasta aqui em seguida dando run a gente pode tanto colocar assim pasta nos comandos ou assim que eu já prefiro para ele interpretar tudo como expressão pasta então vou dar ok aqui vou selecionar pasta documentos, não documentos não imagens bluestacks vou dar ok e ele vai abrir a minha pasta aqui um exemplo da mesma forma bem parecida a gente tem aqui o file select file que é para selecionar um arquivo em vez de pasta vamos ter a variável também vou colocar aqui como arquivo uma variável onde vai ficar armazenado o arquivo que o usuário escolher como opções a gente não vai utilizar não tem nenhuma opção útil ou interessante apenas para selecionar um arquivo se vocês quiserem eu posso estar passando tem nada na documentação aqui a mesma coisa o arquivo a pasta que vocês querem que que inicie eu vou deixar sem nada então eu vou pular aqui pulei a opção vou pular a pasta também a mensagem vou colocar aqui selecione um arquivo e vai ter o último o filtro que eu vou mostrar para vocês então por exemplo por padrão enviando imagens você vai selecionar um arquivo por exemplo selecionar aqui arquivo texto beleza um arquivo que eu criei de teste e a última opção aqui que é o filtro a gente pode estar colocando o formato então por exemplo vai aparecer para o usuário só os formatos aqui a gente coloca estrela que é qualquer nome ponto formato vai aparecer só os formatos txt para ele então já não aparece mais aquela imagem só o txt ou aquela imagem que era jpg o formato vai aparecer só a imagem e se você quiser colocar mais de um parâmetro mais de um formato você coloca o ponto e vírgula e novamente estrelinha ponto um formato que nesse meu caso vai dar no mesmo tempo que eu não colocar nada porque eu só tenho esses dois formatos aqui então dessa mesma forma seguindo a lógica a gente coloca aqui mensagem o arquivo e vou colocar aqui também já para abrir diretamente o nosso arquivo então selecionou arquivo texto apareceu o caminho dele e abriu ele e é basicamente isso esses dois comandinhos galera então se vocês tiverem alguma dúvida sugestão deixe nos comentários deixe seu like se inscreva no canal obrigado galera até a próxima fui tiverem agora tiverem O que é isso?